Fala galera, Xanj do canal Xanj Games Ony falando, não sei exatamente a ordem que foi lançado em 2.1 tá, mas aí eu tô trazendo aqui o começo da missão de história, de lore do jogo tá, do onipresença sobre os mortais, que é espada peixe, é um nome meio estranho, mas enfim, é onde a gente vai pra ilha de Watatsumi encontrar Kokomiya Resistência, o Tepei vai levar a gente lá, então basicamente esse vídeo é mais história, se você quiser acompanhar, saber como fazer, ou perder alguma parte, eu vou trazer vídeos fracionados daqui pra frente Let me know straight away Ready? And away we go And away we go E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa parte aqui já é chegando ao acampamento novamente para falar com o TPI. Aqui você aprende que além do nome de Sangonomia ser de Sangonomia Kokomi, é o nome do local também. E agora eu vou... Eu vou pensar em um jeito. Tenho cuidado. Nós temos uma nova cadeia de armadilha, e eu estou trabalhando para expandir... Eu agradeço que a falta de manpower tem sido difícil para todos vocês, mas... Nós expandimos a armadilha? Oh, é ótimo. Quem é esse mystery supporter, eles nos ajudam um ótimo serviço. Aham? Tepe, o que você está fazendo... 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 Oh, realmente? Espera... Então você é o novo recruit, todos... Serio? O que está acontecendo com esses rumores? Você está chegando muito longe. Eu tenho certeza que você deve estar aqui com pressa de negócio, então eu não vou te preocupar... O Exce. Eu vou me levar. O Exce. Eu não poderia... Não há pouco tempo, alguém me disse que eles quiserem apoiar o atleto do Watatsumi Island resistance. Para que a fim, por isso... Nós podemos finalmente começar a recrutar os trupeiros na escala que precisamos de abencarter o Sôgen do Sôgen do Sôgen do Sôgen do Sôgen. Eu não tenho certeza que o Sôgen do 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 Sôgen. Qualquer outras motivos que eles possam, nós estamos ao menos alinhados com isso. Claro... Nós não deveríamos... O Exce. Calhão, isso significa que o alinhador no front... Não se preocupe. Eu já fiz o arraigamento para isso. Isso é fantástico. Eu entendo o quão difícil isso tem feito com todos. O Sôgen do Sôgen do Sôgen do Sôgen do Sôgen há pouco... Eu vou discutir com o Sôgen do 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 Sôgen. As nossas ventos ainda são limitadas. Eu tenho que precisar de você ficar patiente até a o vitória beginnada. Quando vai o Vision Hunt Decree finalmente en... Essa é a questão. A mere existência do Vision Hunt Decree é baflante. A Tenryu Comissão de Sela Supporta... Eu acho que o Vision Hunt Decree não terminará até esses mistérios se resolver. Não posso dizer para o Traveler... Para confirmar. Bom, então aqui é o seu assinamento. Eu aqui porém appointe você... O... 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 Swordfish 2? É isso mesmo que o Swordfish... É difícil de chegar em um especial opção no botão... Ainda essa reunião com a convenção... Great! Então quando vamos tomar nosso postão? O membros do Swordfish 2 estão agora em uma válida para o sul-pulso. Eu já escrevi sua reunião. O especial opção comprimento com o Tatsumi Island... Um... O que é eu, Excelência? Eu quero fazer uma contribuição para o Resist... Claro! Eu vou arrangar algo e... Ok! Uma operação sucessiva, que vem direto! Você pode ter subido... Ok, claro! Bem, se preocupe lá fora! Não se torne muito forte! Bem, Traveler, vamos lá! Ah, você deve ser o novo Capitão de Swordfish 2. O Excellency Briefed is in... A sua reputação precede você... E a aniversário está tudo em ordem. Mas eu... Ah, sobre o que? Eu vou estar com você. Eu quero saber se você tem o que é que você tem o que nos leva. Você quer dizer... Como uma duela? Normalmente, uma duela seria a maneira mais rápida para resolver a questão. Mas essa vez, nós temos uma maneira melhor. Nós estamos estacionados aqui, por causa do todo o ronin causando problemas em essas partes. Se você pode se livrar para nós, nós vamos assumir isso como medida de sua força. Ok! Vamos mostrar o que você é feito! Vamos lá! Ok, parece que você pode manter seu próprio. O room... Allow me to introduce myself. I now formally cede the position of Captain. There are two hard-hit areas. That said, the ones over there are tougher. And there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. There's so many of them! That's not even all of them. They have two more camps nearby. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other two camps that'll cause... But Captain, that would put you in... If we spread our troops too thin... Yep, the traveler eats amateur... Alright then. We'll deal with them all in one go. And rendezvous with you, uncompl... It's my lucky day! Fallen leaves... There's more! Adorn my knights! The wind knows them. There's more! One with nature! Get out of here! Soba, get them! I'm going in! This is no grand, you! The wind knows them. Come on. One with wind and cloud! Leave it all to me! At the frying pan, it's to fire! I'm ready! One with nature! Teamwork is dream work! Get out of here! Time to clean up! You're toast! Boba, get them! You threw it! You're a mess! Everybody stand back! Into the wind! This... Battle... That should be the last of them! You didn't get hurt, did you? You didn't get hurt, did you? Cool! Captain! Captain, the other two camps have been cleared. The entire rear... Great! Um, but what's next? What... Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages. But, Kotoku... What? No way could you have taken them down without the new captain here. Oh, come on. You were just being a coward. Hey, cut you out of... These guys, honestly. Forget them. Let's go! Time to go! How was it? Did your initiation go smoothly? I'm sure you're playing it down a little. But with your level of ability, I'm sure it was... Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi... You bet! We sure showed them who could! Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent... Thank you. I believe in rewarding merit. I gave him an assignment. He's taking part in a... He expressed a desire to be on the front line. Now, speaking of assignments... A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small... Recently, however... Supplies stored there have started to go missing from... Stranger still. The Resistance Army passed by and reported they found no signs of danger. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. When Tepe returns, you can catch up with him. Then... Is Tepe really gonna be a... He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh... Long time no see! So? How's Swordfish 2 treating you? Getting along okay with everyone? Well, you're in luck. Because this season vet... Raising their pay will boost morale. While giving them a few bounties will act as an inc... Wow! Where did you learn all this? I read it in a novel from the Yai Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't be... You're seriously gonna use a novel to tell people how to run in our... Ha ha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning... You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle... It's a brand new unit. Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to her excellency and she says our uniforms are in... Let's go collect them together once they're ready. Ha ha! Everything's going gra- Will I not get a uniform to- Of course! You're a recognized- Yeepee! Captain! A new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going... Ha! Thank you! I wouldn't be so confident if I were you. I'm a... I'm so surprised that Tepe's been made a platoon, Captain. Let's take a break, then go check out these archi... Começo de missão concluída. Facinho de se fazer essa. Bora pro próximo, galera. Olha, essa missão tá boa, hein? Essa missão de história é uma das melhores já feitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.